Alcançando o primeiro lugar, a esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mais um tempo depois, um tempo depois, um tempo depois, um tempo depois, um tempo depois. Mãe as vistas que escureceram, que o final dessa vida chegou. Mais um tocinho do Líbio pra essa barba. Vai, galera! Família! Rec americana! Não vai ganhar! Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí